Fala galera, quero falar pra vocês do Wallplay. O Wallplay é a plataforma de streaming do Wall, e você consegue assinar o UFC Fight Pass lá dentro por R$24,90 em 12 vezes parcelado no cartão, no plano anual. Você vai conseguir assistir a luta do Conor McGregor no UFC 303, e tem muito mais, você pode ver canal ao vivo, todos os jogos da Libertadores, tem jogos da NBA, futebol americano, é muito bom, vale muito a pena. A melhor parte disso é que você consegue assistir em dois dispositivos diferentes. Então se você tá numa cidade, tua namorada em outra, ou um amigo em outra, você consegue assistir aqui, e eles conseguem assistir lá ao mesmo tempo, com uma assinatura só. Clica no link que tá no comentário fixado aqui, e assina agora. Obrigado. 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 Obrigado.